Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Áurea e eu vim aqui hoje pra gente continuar o nosso vídeo 2 de repertório, área barroca, área antiga, canção italiana antiga, tá bom? Esses são todos os nomes que vocês vão encontrar aí nos editais de convocação para os estudantes de canto, tá? Então, vamos lá. Hoje eu vou explicar pra vocês a estrutura. Ontem eu passei bastante tempo ensinando vocês uma parte detalhadamente, cada nota, etc, etc. Por quê? Porque essa parte vai se repetir três vezes nessa música. Essa é uma música diferente das que eu tô acostumada a passar pra vocês. Eu passo geralmente músicas curtas de duas páginas, essa já tem cinco páginas. Então, ela tem três repetições da parte A. Pra quem não sabe mais ou menos do que eu tô falando, parte A e parte B são consideradas, né, a forma da gente estruturar uma composição desse período. Então, a gente fala A, B, A, B, A, né? Por que A, B, A? A é o tema, B é o contratema. Então, a gente vai ter nessa música, a gente vai ter A, B, que é tipo o contratema, vai ter um A de novo, um Bzinho e outro A. Então, A, B, A, B, A, Certo? Sendo que aquela que eu ensinei ontem vai se repetir com textos diferentes por três vezes. Então, por isso, eu embassei bastante na de ontem. Então, hoje, eu vou ensinar pra vocês as partes B que tem, certo? E depois eu vou fazer um apanhado geral e a gente junta tudo, combinado? Então, vamos aprender a primeira parte B que tem. Primeira parte B, o texto é que a gente falou um pouco ontem também. Então, não vai ter muita novidade, certo? A primeira frase antes dessa, que é uma frase de ligação, é que eu também já passei ontem. Agora, o que eu vou passar hoje é a melodia, certo? Então, a melodia é Certo? Então, vai ser Então, vamos fazer com o Ná, Ná, Ná uma vez. Na, 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 na. Com o texto bem devagar. Segunda frase Agora o texto dessa frase Vocês já sabem Ele vai ficar A alma que chora A manhã que chora Desculpa Nessa frase Eu não recomendo fazer O que eu fiz diferente Nessa frase Que eu não fiz no anterior Eu não cesurei Ou seja Eu não cortei Entre cada Della l'alba que piange Eu não fiz Uma pequena cesura Que é uma pequena respiração Um pequeno corte Tá? E aí eu acho Que fica assim Uma macarronada Quando faz isso Me percam Então eu gosto de Della l'alba que piange Della l'alba que piange Della l'alba que piange Gosto de falar Della l'alba que piange Três vezes Tá? É assim que eu prefiro Mas isso é pessoal Tá? Se você não quiser Fazer assim Você não precisa E aí Beleza Fizemos a parte B Então agora Vamos fazer ela inteira Assim valendo Né? Deixa eu Então vamos mais uma vez Isso só esse trecho Que a gente vai aprender Música Então aí agora Agora ele terminou Essa parte Vai repetir tudo de novo Então já o sol e o sol e o sol e o gandhi E aí ele vai partear de novo agora E aí ele vai partir de novo agora Fazer uma pequena introdução É essa mesma melodia que eu passei ontem pra vocês, com um texto diferente, tá? Então, o texto, de novo, coloradio dourato, coloradio dourato, dourato porque é de dourado, tá bom? Vamos pensar nisso, depois eu vou passar a tradução pra vocês com calma, tá? E aí ele continua, em gemma, em gemmonistelo, você vai ter que grudar gemmaone, você não vai falar gemmaone, você vai falar em gemmonistelo E não vai falar estelo como eu falei, agora que ficou com dois L's, é um L só, tá? Em gemmonistelo, em gemmonistelo, em gemmonistelo, em gemmonistelo, é isso Então vamos fazer Con o reguado, o reguado, em gemmonistelo Col reguado, em gemmonistelo Em gemmonistelo Beleza? Então essa parte você já conhece, eu tô só passando o texto. Agora a gente vai fazer a outra parte B que vem, tá? Então na parte B que a gente aprendeu hoje no início é... Agora a segunda parte B. Lindo, né? Vou falar depois a tradução. Ele astre del cielo dipinge nel prato. Já dá pra entender, né? Prato de prateada, astro no céu, né? Ele astre del cielo dipinge nel prato, certo? Então... Ele astre del cielo dipinge nel prato, dipinge nel prato, dipinge nel prato, dipinge nel prato. Achei super lindo, né? E aí ele vai repetir parte A, que é... Então vou cantar ela uma vez inteira pra gente ter a big picture que a gente fala, né? Vamos tentar devagar. O que é que é que é a guitarra? Vila E tergâne estilma Dell'alba que piange Dell'alba que piange Dell'alba que piange Dell'alba que piange Um, dois Dell'alba que piange Dell'alba que piange Più chiaro, più chiaro Sua vila Più chiaro Sua vila Più chiaro Più chiaro Sua vila Col ragio dorotto Col ragio dorotto Ingema Ingema Ogni stelo Ingema Ogni stelo Ingema Ingema Ogni stelo Un I lastri del cielo Dipinge Nel prato Dipinge Nel prato Dipinge Nel prato Dipinge Nel prato Un Col ragio dorotto Col ragio dorotto Ingema 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 Nistelo Ingema 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 Nistelo Então, só pra gente ter o quadro geral, como que funciona, tá? Então, amanhã, o que que eu vou fazer? Aí eu já vou, a gente já sabe teoricamente a música, tá bom? E aí eu vou fazer as partes que a gente tem que trabalhar, né? Respiração, articulação, dicção, os lugares que a gente vai ter que trabalhar mais, e a linha melódica com harmonia já, tá bom? Então, hoje eu deixei a linha melódica bem limpa pra vocês, pra vocês poderem ouvir, não coloquei voz, não fiz nada, tá bom? Apenas pra gente aprender as partes em separado e depois a gente junta tudo, estuda todas as coisas. Todas as letras, todas as linhas melódicas que a gente já conhece super bem, então a música tá montada na nossa cabeça. Montou? O que que a gente vai fazer? Depurar, tá bom? Então, por hoje é isso que eu quero ensinar pra vocês. Amanhã a gente se vê, então, se Deus quiser. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!